Será que hoje é o seu dia de sorte? Chegou a hora de saber, vamos começar? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 31 bolas numeradas de 01 a 31. O sorteio do dia de sorte já começou, o primeiro número na tela, bola vermelha 31. Vermelha número 31. A nossa transmissão segue ao vivo pelos perfis da Caixa e da RedeTV no YouTube e no Facebook. Bola Verde 03, Verde 03. E aí, está marcando? Você ainda tem chances? O Globo segue girando, mais um número chegando, bola branca, número 20, Branca 20. Foram sorteados três números, faltam quatro. Loterias Caixa, já pensou? Bola Amarela 02, Amarela 02. Na sequência do dia de sorte tem Time Mania, boa sorte para você que apostou. Bola Amarela 22, Amarela número 22. Ainda faltam dois números, vamos seguir sorteando. Bola Rosa 26, Rosa número 26. E pode ser agora, este prêmio pode sair para você. Vamos chamar o sétimo e último número do dia de sorte. Bola Preta 07, Preta número 07. As sete dezenas sorteadas no dia de sorte. Lembrando, agora passaremos a segunda e última etapa do sorteio. Você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos então ao sorteio do mês da sorte. Vamos lá? Bolas posicionadas. O Globo número 4 ligado. Boa sorte para você. Valendo! Globo carregado, embaralhando. Doze bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola Preta 07. Preta 07. O mês correspondente é julho. Julho é o mês da sorte. A nossa câmera aí buscando as demais dezenas sorteadas no concurso 758 do dia de sorte. Vamos conferir. As sete dezenas sorteadas foram 31, 03, 20, 02, 22, 26 e 07. A dezena do mês da sorte 07, correspondente ao mês de julho. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Após a apuração, fique atenta. Fique atento à página da Caixa na internet para saber de onde são as apostas ganhadoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br